Fala galera, beleza? Bom dia! Hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo de Gran Turismo Mais um episódio da nossa semana de Gran Turismo Hoje nós vamos correr em Touring Ring Motege, dessa vez naquela versão Speedway Oval Três altinhas, com um carro que eu amo muito, que eu tenho saudades desse jogo, desse carro Em alguns jogos aí, mas eu vou falar mais pra frente, então vamos lá iniciar a corrida Só vamos Eu não mostrei o carro né, mas estamos de Alfa Romeo 3.2 GT Esse carro é muito bom, e quem é que tá no grid ali, tem uma BMW ali, não dá pra reconhecer o resto Mas cara, a galera que começou, a galera que jogava Olha o carro bonito mano A galera que jogava Drag Racing Club Wars E... E... como é que é? O Nitronation Nitronation quando era bom Porque meu Deus do céu, Nitronation agora Pra você avançar na carreira, você tem que comprar um... Todos os carros do jogo Pra... meu Deus Né? Quem jogou no Nitronation ou sabe como é que tá no Nitronation atualmente, tu sabe né? Enfim Esse carro aqui, é muito... ele era muito bom No... No... do Club Wars Arrancada bruta Não fazia feio pra ninguém não E... só ia fi Agora esse carro aqui no Nitronation Nossa, no Nitronation tinha vários carros pra você começar E... um deles era esse carro E cara, esse carro aqui é muito bom Se você puder... se tiver como você baixar a versão antiga lá do Nitronation É... Onde... Onde tem esse carro ainda pra começar Onde tem esse carro e o Supra Porque... Mano, a maior palhaçada que fizeram no Nitronation Foi ter que tirar esse carro aqui Que era muito bom E muita apelação De início E tinha também o... A versão 4x4 dele De corrida Nossa, era muito bom Meu Deus do céu Eu nunca usei, infelizmente Tinha um Supra de arrancada também Supra... Os pneus vão de arrancada, pá Com a turbina pra fora Era muito louco, mano Nunca cheguei a usar também Tanto que se você for baixar o Nitronation lá Tá lá, sim Tá lá, conquista Tem a ser primeiro... Tem a ser primeiro Alpha Só que como você vai ter seu primeiro Alfa Romeo Se tirar o Alfa Romeo Mas de Alfa Romeo no Nitronation Era só esse carro e... A versão de... A versão mais bruta, né? 4x4 Aí... No Club Wars De Alfa Romeo Era esse carro O Alfa 4C E o 8C E tinha mais outro que eu não me recordo Mas esse aqui, rapaz No início do jogo Esse aqui É... Era, ó... Um show de... Essa pista que foi muito pequena 18 mil ganhei, beleza Mas, cara, esse carro aqui não fazia feio não, mano Era muito da hora Era muito da hora Era muito da hora demais Ó, carro bonito Tinha ele na cor vermelha e diversas outras cores Mas eu peguei nesse tom de azul Eu ia pegar ele prata Porque o que tinha no Club Wars Era prata E era muito bonito E o que tinha no... No Nitronation Acho que o... Era vermelho É... É... O que tinha no Nitronation Era vermelho Arma M5 Ou M3 Acho que M5 É... É... O que tinha no Nitronation Era vermelho Mas dava pra escolher a cor Então eu acho que eu começava com ele prata E o do Club Wars era um prata Ainda... Ah, eu comprei mais um carrinho interessante aí pra nós Vamos ver, né? Três voltinhas Vamos ver a pistinha legal pra dar umas três voltinhas Aí eu vou fazer... Eu tô fazendo alguns vídeos breves Só pra... Apresentar alguns carros E curiosidades a respeito sobre esses carros Lembrando que esse vídeo Mais os outros vídeos que vocês viram no decorrer da semana Eu estou gravando no sábado Então assim... Se não teve live no sábado Ou a live demorou pra começar É porque eu tava... Eu tava... Gravando esses vídeos Eu ia anunciar isso lá no primeiro vídeo Mas esqueci e lembrei só agora Mas cara... Se tiver como você baixar um... Um Nitronation na versão da antiga Onde tem esse carro Ou um... Um Drag Racing Club Wars Onde tem esse carro também Nossa, é muito bom Confia Esse carro aqui É só sucesso Que... Eu não sei a potência dele Aqui não Ele tem 240 cavalos É quase 300 cavalos Nesse V6 que ele tem mano E é muita apelação Mas muita apelação Meu Deus do céu Bom... Enfim... Eu tô com outro carro interessante Que eu quero trazer pra vocês Eu vou deixar esse vídeo aqui Mas é isso... Pra vocês terem gostado Valeu... Falou... Tchau... Tchau...